No saque da Fabiola, começam as emoções de Sesc Rio e São Paulo Barueri. Juma trabalha pelo meio, o primeiro ponto é da equipe paulista com a Laís. Mais um saque da Laís, Natinha, Fabiola com uma das mãos, que bola pra Milka! Que levantamento sensacional da Fabiola, você vê de novo. O Milka que fez 10 pontos no último jogo, aliás, a distribuição é muito boa da Fabiola. São Paulo Barueri. Sacando a Tandara, recepção da Mayra foi perfeita, a Lorene na pipe, toca no bloqueio, pegou a Penha, Fabiola faz uma baita inversão. Tandara, defesa da Mayra, Juma, é pra Tainara, defesa da Penha, Fabiola chegou. Mas aí a Amanda teve que jogar de graça, na IEM, Juma, na entrada de rede, Tainara no bloqueio simples da Fabiola. Primeiro rádio. Saque da Diana. E saque da Diana, mergulhou a Amanda. Da Penha na entrada de rede do plaço do São Paulo Barueri, que vai acumulando pontos de bloqueio, hein, Fabiola? É o terceiro, Bruno. A Penha agora encarou ali a central Laís. Não dá, Bruno. Posso fazer uma composição de uma equipe que briga por medalhas, Bruno. Saque da Milka, Mayra na recepção, Juma, que bola pra Lorene! É, parece que o papo ali com o Zé. Que bola da Juma você vê de novo. E a Lorene sem bloqueio. Um pontinho a vantagem da equipe carioca. Saca pra cima da Penha, Fabiola mergulha. Amanda, Amanda! Bolaça da Amanda, vigésimo ponto do Sesc. Uma bola, uma recepção ruim do Sesc Rio de Janeiro. A Mandinha achou. Ficou com a partida em andamento, sacou a Fabiola. Penha, bota pra baixo na bola de cheque. Vigésimo terceiro ponto da equipe carioca. Falhou a Mayra. Essa equipe do São Paulo Baruri tá bloqueando muito bem, mais do que o Sesc Rio de Janeiro. Já a equipe cariou. Vai de novo a Fabiola. Recepção da Tainara, Juma de manchete, Lorene de novo na diagonal. Defesa da Natinha, Fabiola chamando a Penha. E a bola vai pra fora, mas com desvio. Arbitragem dá o desvio no bloqueio final do primeiro set. Vitória do Sesc Rio de Janeiro, 25 a 20. Tá aí o lance de novo, um desvio na Laís. Do set, saque da Juma. Recepção ruim da Penha. Milka conseguiu salvar. Disputa na rede, condução. Condição clara. Mais um saque da Mayra. Fabiola, saída de rede, largada da Penha. Chegou a cobertura. Mayra vai jogar de graça. Natinha assume o passo de contra-ataque. Fabiola repete pra Penha. A bola de aquecimento da Dominicana. Belo trabalho da Fabiola. Penha jogando muito bem esse jogo até o momento. Penha e Tandara. Fez um belo levantamento da Fabiola. Saque da Tandara. Recepção perfeita da Mayra. Juma na pipe. Lorene solta o braço. Bela virada de bola do São Paulo Barueri. É o sexto ponto da Lorene. Que vem distribuindo pancada nessa competição. A dor de confiança da Juma. Que veio de uma temporada de 2019. E saque da Juma. Tandara vai passar de graça. Lorene na mão da Juma. Pelo meio. Laís não definiu. Contra-ataque do Sesc Rio. Tandara bate no bloqueio. Vai embora. Tandara, Tandara. Oitavo ponto do Sesc Rio. A principal pontuadora do jogo até aqui. É o décimo ponto da Tandara. Mais um saque da Fabiola. Na Yemi na recepção. Perfeita. Juma. Ataque da Mayra. Explode no bloqueio. Milka. Fabiola salta para levantar. Que bola da Fabiola para a Milka. Pontaço do Sesc Rio. Espetáculo de trabalho. Primeiro amorteceu ali no bloqueio. No campeonato. Milka tome capricho de colocar essa bola nas mãos da Fabiola. E se apresentando para o atacamento. Seria um sete mil que erros. Juma. Bola para a Lorene. Sem paciência. A Lorene ignorando a presença do bloqueio. Razit. Natinha na recepção. Fabiola. Saída de rede. Tandara larga. Maiane cobre. Juma mergulha. Mayra joga de graça. Natinha. Fabiola repete para Tandara. Que bola foi essa? Ela conseguiu o ângulo para atacar na paralela. E nem abriu muito. Ela opta pela largada na primeira ação. Na segunda ela ficou na dúvida se pegava essa bola de graça. Nem abriu muito. Um passo só que a Tandara deu para trás. Agora Tandara. Se complicou a Nayemi. Lorene é quem levanta. Tandara. O bloqueio abriu. A Natinha mergulhou. Fabiola na pipe. Penha. Que velocidade e reação da Nayemi. Juma faz a inversão. Lorene fica no bloqueio. Voltou no pé. Essa é uma bola difícil para a Lorena. Fez mais de uma boa defesa da Nayemi nesse campo. Primeiro era a defesa da Natinha. Uma bola mergulhada ali à frente. Fez uma das mãos aí espetacular. Mais uma, né? Para a Nayemi. Bola alta. Um pouquinho mais dentro da rede. A Lorena acabou. Recepção perfeita da Tainara agora. Kizzi na diagonal. Essa jogadora tem um potencial muito grande, Fabi. É, excelentes jogadoras. O Roberto teve que estar de olho nela já conversando. E a seleção japonesa foi a campeã. Jacques saltou para levantar. Pancada da Mayra. Que defesa da Jusceli. Outro levantamento para a Mayra. Bate no bloqueio. Ela mesma cobre. Mergulhou a Tainara. Kizzi joga de graça. O Sesc Rio tem a chance agora. Tainara. Defesa da Jacques. Nayemi levanta de manchete. Kizzi na paralela. A Jusceli pegou mais uma. Chegou a Milka. Está em jogo. Fabiola de graça. Nayemi assume o passo de contra-ataque. Jacques na entrada de rede. Mayra na diagonal. Belíssimo rali. O ponto é do São Paulo, Barueri. Que rali bonito. 29 segundos. Um rali bem jogado, bem disputado. Jusceli contra o Jusceli. Hashtag vôlei no Sport TV. Dificuldade da Nayemi. Mayra de manchete. É para a Tainara. Voltou nela. Vai ter que passar a Mayra. Jogou de graça. Penha. Fabiola no meio. Milka botar para baixo. Chutada de meio da Fabiola. Com muita eficiência. Você vê de novo. Tuve carinho da... São Bernardo. Ela saca para o Sesc Rio. Recepção da Mayra. Juma no levantamento. Lorene. Passa pelo bloqueio duplo. Lorene. Sacou na penha. Fabiola pelo meio. O Jusceli. Jusci Queen. Fecha o set. 25 para o Sesc Rio. 17 para o São Paulo. Barueri. Início do terceiro set no saque da Fabiola. Recepção da Mayra. Juma para Lorene. Bate no bloqueio. Natinha na cobertura. Fabiola. Solta para a Tandara. Largou. A Mayane conseguiu jogar para o alto. Lorene na saída de rede. Bela. Bola na diagonal. Acertou o fundo da quadra. Lorene. O primeiro ponto é do São Paulo. Barueri. Décimo ponto da Lorene. Trabalho. Prescindível ali da Lorene. Saque da Lorene. Recepção da Natinha. Fabiola na saída de rede. Tandara. Tandara. Esse é o principal. É a principal atacante do jogo até aqui. Décimo terceiro ponto da Tandara na partida. Sempre que acionada. Sacou na Amanda. Fabiola. Fundo meio. Tandara. E olha que tinha um bloqueio triplo na frente dela. Que pancada a Tandara. Essa bola pelo meio fundo. Ela acha um ângulo um pouco. Saque da Mayane. Penha. Fabiola. Para Penha. Fica no bloqueio. Agora a Fabiola jogou na menor distância. E a Penha estava marcadíssima pela Tainara. Foi uma bola difícil de fazer inversão. E a Tainara. Mayra. Juma no levantamento. Lorene. Grande cobertura da Tainara. Lorene de novo na diagonal. Defesa da Fabiola. Natinha de Manchete. Bola está ruim para a Tandara. Largou. Na Yemi cobriu. Vem Lorene de novo para botar no chão. No primeiro ponto da Lorene. Todos eles feitos em ataque. Sacou a Tainara. Penha na recepção. Fabiola levanta. Amanda fica no bloqueio. Do plaço do São Paulo Barueri. Olha a diferença despencando. Vai ter que parar o jogo, Bernadinho. Começa a aproximar do placar. Um jogo que vinha sendo relativamente tranquilo. De idade de 21 anos. Recepção de toque da Nayemi. Bola para a entrada de rede. Mayra. Defesaça da Penha. Fabiola no limite para levantar. Amanda. Defesa da Tainara. Nayemi de Manchete. Kizi não vai conseguir atacar. Jogou de graça. Tandara. Fabiola na China. A Jusciele. Bota para baixo. Para marcar o 17º ponto do Sesc Rio. Mais um bom rali bem jogado. Você vê que a mudança de postura da equipe do São Paulo. Faz com que o Sesc tenha que atuar bem nos contra-ataques. Sacou novamente a Tandara. Agora para cima da Tainara. Nayemi levanta. Kizi ataca. E ataca muito bem. E jogadora talentosa. A Kizi nascimento. Vindo de duas temporadas com a camisa do São Caetano. Recepção da Tainara. Nayemi levanta. Mayra bloqueada. O Sesc Rio chega ao match point com 24 a 15. Tem atenção da equipe. Lembrando que na quarta rodada do retorno o Sesc Rio vai receber o Flamengo. E o jogo acabou no ponto de saque. Vitória do Sesc Rio. 3, 7 a 0. 25, 20. 25, 17. 25, 15. Segue o líder. O Sesc Rio de Janeiro na primeira colocação. Agora com 38 pontos.